da 19ª legislatura. Participam dessa reunião de forma presencial, além desse presidente, os deputados Cristiano Silveira, João Magalhães, Elita Arquínio e Cás Soares. Não temos, por enquanto, participações pela via remota. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Sargento Rodrigues encaminhando documentação necessária para a limitação do projeto de lei 3.304 de 2021. Anexe essa documentação ao projeto de lei. E-mail do senhor Francisco Júnior Correia Mota encaminhado pelo fale com as comissões solicitando a apreciação do projeto de lei 3.853 de 2022. E-mail anônimo encaminhado pelo fale com as comissões, tecendo argumentos acerca da inconstitucionalidade do projeto de lei 1.203 de 2019. Nesse momento, vamos suspender os trabalhos da comissão para entendimento. Suspensa sem prazos determinados à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 82 de 2022, em primeiro turno, que altera a lei complementar 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sob a organização do Tribunal de Contas da Outras Providências. Autoria do Tribunal de Contas, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar. Se é o microfone. Sr. Presidente. Com a palavra. Em suas propostas pela Defensoria Pública, em sua sugestão de substitutivo enviado a esta Casa Legislativa, não há mais óbvices ao prosseguimento da tramitação. A indicação clara e expressa das atribuições de natureza de assessoramento técnico dos cargos comissionados compatibiliza a proposição com as exigências constitucionais para a criação de cargos de provimento em comissão. A proposição está acompanhada das informações relacionadas aos seus impactos orçamentários e financeiros, conforme exigido pela LRF e pelo artigo 113 do ADCT. Cabe, por fim, destacar que ela está acompanhada também de declaração da Ordenadora de Despesas, Defensora Pública Geral de Minas Gerais, na qual afirma expressamente que, apesar do impacto, a proposição não registra aumento real de despesa orçamentária para a Defensoria Pública e nem mesmo para o Poder Executivo, haja vista sua previsão e adequação orçamentária e financeira com os limites fixados na LOA de 2022 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com o LDO, sendo que, por consequência, as despesas dela resultantes serão absorvidas integralmente pelo atual orçamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, sem qualquer necessidade de suplementação de valores ao orçamento da instituição. Competirá a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a analisar detidamente os aspectos meritórios envolvendo os impactos orçamentários e financeiros da matéria, em especial a sua adequação às peças orçamentárias e à efetiva inexistência de aumento real de despesas declarada pela Ordenadora. Pelo exposto, apresentamos a seguir o substitutivo número 1, o qual, além de incorporar a proposição à sugestão de emenda encaminhada a esta Casa Legislativa pela Defensoria Pública, promove ajustes no texto relacionados a aspectos da técnica de redação parlamentar. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.852, de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão de direção e assessoramento da Defensoria Pública. Inciso 1, 14, casos de 18. Inciso 2, 10, casos de 19. Parágrafo único. Em decorrência da criação dos cargos que se refere ao CAPT, o quantitativo de casos da Defensoria Pública previsto no item 9.1 do anexo 9 da Lei nº 22.790, passa a ser o constante do anexo 1 dessa lei. Artigo 2º, ficam criados 180 cargos de provimento em comissão de assessoramento técnico no âmbito da Defensoria Pública, de recrutamento amplo, e 20 cargos de provimento em comissão de assessoramento técnico de recrutamento limitado. Parágrafo único. Resolução do defensor público geral identificará os cargos de assessoramento técnico da Defensoria Pública, observados os quantitativos do CAPT e a forma de recrutamento. Artigo 3º, fica criado um cargo de chefia de ouvidor geral de provimento em comissão na forma do artigo 40E da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003. Parágrafo único. Resolução do defensor público geral identificará o cargo de ouvidor geral da Defensoria Pública. Artigo 4º, em decorrência da criação dos cargos que se referem os artigos 2º e 3º dessa lei, ficam acrescentados ao anexo 9 da Lei nº 22.790, os itens 9.5, quantitativo de CATS, e 9.6, quantitativo de OGDP, conforme o anexo 2 dessa lei. Artigo 5º, ficam acrescentados à Lei nº 22.790, de 2017, os seguintes artigos 21A e 21B. 21A, o cargo de assessoramento técnico da Defensoria Pública é privativo de servidores de nível superior de escolaridade para assessoramento do defensor público ou assessoramento administrativo por designação do defensor público geral. Parágrafo 1º, o valor do vencimento dos cargos de assessoramento técnico da Defensoria Pública é o constante no item 9.5 do anexo 9 dessa lei. Parágrafo 2º, a jornada de trabalho dos cargos de que trata o CAPS é de 40 horas semanais. Parágrafo 3º, as atribuições básicas dos cargos de assessoramento técnico da Defensoria Pública são as fixadas no anexo 2, cabendo seu detalhamento ao Conselho Superior da Defensoria Pública, que se refere à linha C do inciso 1 do artigo 6 da Lei Complementar nº 65, de 2003. Artigo 21B, a escolha do ouvidor geral e as atribuições do cargo são as previstas em lei e no regulamento interno da Defensoria Pública. Parágrafo único, o valor do vencimento do cargo de ouvidor geral da Defensoria Pública é o constante no item 9.6 do anexo 9 desta lei. Artigo 6º, fica acrescentado ao anexo 2, a lei nº 22.790, de 2017, a tabela 3, que contém as atribuições dos cargos de assessoramento técnico da Defensoria Pública, na forma do anexo 3 desta lei. Artigo 7º, fica revogado o parágrafo 2º do artigo 22, a lei nº 22.790, de 2017. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse, senhor presidente, é o novo parecer apresentado com destaque para o parágrafo 3º acrescido ao artigo 21A e também para o parágrafo único, perdão, ao artigo 6º, acrescido ao projeto de lei. Eles trazem, portanto, o detalhamento das funções, superando o óbvio anteriormente apresentado por este relator ao segmento do projeto. Em discussão, o novo parecer apresentado pelo relator. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do novo parecer à hora apresentado permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.085, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2023. Autoria do Tribunal de Contas. Designo como relator o deputado Cristiano Silveira. Indago se ele está em condições de apresentar o seu parecer. Em condições, presidente. Suspender os trabalhos para que o relator possa concluir o seu parecer. Está votando aí. Primeiro turno do projeto de lei 4.085, de 2022. A proposição sob análise dispõe nos termos do seu artigo 1º, que ficam revistos, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 5,88%, nos termos do inciso 10º do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012. De acordo com a exposição de motivos que acompanha a proposta no cálculo da revisão dos vencimentos e proventos, foi adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado no ano de 2022, de acordo com o relatório FOCUS, de 25 de 11 de 2022, divulgado pelo Banco Central do Brasil. Com efeito, o artigo 2º do projeto prevê que, com a aplicação do índice previsto no artigo 1º, o padrão TC01 da tabela de escalonamento vertical de vencimento dos cargos e serviços auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, constante no anexo 5 da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa a ter o respectivo valor da tabela. A proposta tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei nº 20.227, de 2012, o qual fixa em 1º de janeiro a data base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em face de perda inflacionária, daí a utilização do IPCA amplo. Ressalte-se que a reserva de iniciativa do Tribunal de Contas para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria nos termos do artigo 66, inciso 2 da Constituição Estadual, o que foi observado. É importante registrar ainda a necessidade de ser observado os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalte-se que a medida deve observar também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa com o pessoal e aos acréscimos dela decorrente se houver autorização específica na LDO. A respeito desse tema, informamos que a adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal será analisada de maneira mais aprofundada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 4.085 de 2022 com a emenda nº 1 a ser redigida. Emenda nº 1 acrescente-se ao artigo 5º a expressão e pensionistas após a palavra e nativos. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares. Desconvoca a reunião agendada para hoje às 18 horas. Determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Desejando a todos um bom final de tarde e uma boa noite de trabalho deslativo.